Começa agora mais um Canaltech Responde, com as melhores dúvidas que vocês mandaram para a gente. Vamos lá! Pergunta de Diego Alexandre. Tem um smartphone há pouco mais de um ano e meio, mas ele tem passado mais tempo na tomada do que fora dela. Compensa eu comprar uma nova bateria ou investir em um outro modelo mais novo? Diego, a sua dúvida é muito justa. Trocar de smartphone ou trocar a bateria do seu normalmente são duas coisas bem caras. Em alguns casos nem dá para trocar a bateria porque não fabricam mais ou a assistência simplesmente não tem mais a peça. Então Diego, se o seu celular não está te dando problema, ele está suprindo suas necessidades, por exemplo, você não usa NFC, por que você trocaria por um aparelho que tem NFC agora? A evolução dos smartphones acontece sempre, então o celular que você comprar novo agora vai ficar defasado daqui a um tempo. E sim, se o seu está te atendendo bem, para que você vai se preocupar com isso? Procura a bateria, vê se ela está valendo a pena, se dá para você trocar. Se o seu celular não está te enchendo o saco, faça isso por ele, vai valer a pena. Fora o valor sentimental que você já tem, né? Pergunta de Gustavo Sales. Eu tenho um smartphone com bateria de íons de lítio. Gostaria de saber se ela pode viciar mesmo, como dizem, ou não. Gustavo, há um tempo atrás, realmente as pessoas falavam muito de vício de bateria. Elas usavam chumbo, usavam níquel na composição, e sim, se você não carregasse elas até 100%, ela memorizava a carga que você tinha dado e acabava carregando cada vez menos. No caso das nossas baterias de íons de lítio, polímero de lítio, tanto faz. O material lítio que a gente tem utilizado nas baterias, permite que você faça recargas com qualquer quantidade de carga, então elas não têm mais o efeito memória. Esse efeito memória é o que eles chamavam de vício nas baterias. Mas tem uma coisa, baterias de lítio, baterias de qualquer material, se desgastam. Então sim, uma hora ou outra a sua bateria vai parar de reter carga. E não é porque ela viciou, é porque ela está velha e chegou no fim da vida útil dela. É triste, mas é a realidade. Não é vício, é desgaste mesmo. Pergunta de Tully Tutui. O que vale mais a pena? Carregar o celular todo dia e deixar sempre entre 20% e 80% ou carregar a cada dois dias e ficar sempre perto de 0% e 100%? Tully, uma das coisas que você propôs na sua pergunta é o correto para baterias de íons de lítio. Sim, você deve sempre manter carga nelas na hora de você pôr para carregar e evitar deixar ela atingir 100% desnecessariamente, ficar a noite toda com o celular ligado na tomada. Todos que estão assistindo, inclusive você, Tully, não é uma regra. Vocês podem sim descarregar o celular 100% e carregar até o total da bateria. Só que evitem fazer isso. Isso estressa a bateria mais cedo. Ela foi projetada para sempre manter alguma carga dentro dela. E deixar ela até o fim, descarregar completamente, força bastante o dispositivo. E deixar a carga também desnecessariamente no 100% a noite toda na tomada, bom, igualmente força a bateria. Então, para vocês manterem uma bateria de lítio saudável, mantenham sempre alguma carga entre 20%, carreguem até 80%. Já é o suficiente para você passar o dia? Não tem por que você deixar carregando até 100% e ficar horas com isso lá. Certo? Pergunta de Elinho Cambará. Comprei um laptop em 2012 e nunca usei a bateria dele. Gostaria de saber se isso pode ser prejudicial quando resolver usá-la. Elinho, pode ser que quando você resolver usar esse notebook, a bateria esteja um pouco desgastada por ter ficado tanto tempo parada. Não foi para isso que ela foi projetada. Então, é, pode ser que ela esteja retendo bem menos carga. Ou mesmo, dependendo do tempo que você demorar para ligar ela, que ela não funcione mais. Se você tiver que estocar a sua bateria, deixá-la parada há muito tempo, procura deixá-la com um pouco de carga, 50% mais ou menos. Uma bateria de lítio não se dá bem quando ela está muito tempo parada, mas isso reduz o estresse que ela vai sofrer por estar sem nenhum ciclo de carga passando ou descarregando e carregando ela. Ela não foi feita para isso não, de ficar parada. Então, evite. Se tiver que fazer, deixe com um pouco de carga. E esse foi o Canaltech Responde de hoje, com as melhores perguntas que vocês mandaram para a gente. Quer participar? Quer ver a sua pergunta aqui? Manda ela para duvidas.com.br. As melhores dúvidas sempre são selecionadas e são respondidas aqui para todos vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.